Bom dia meus amigos, estamos na Praia Naturista de Imaçarã do Pió Aninha aqui Pegando é um frango Qual que é o nome desse prato mesmo? É passarinho Ah, frango é passarinho O carinha não tinha, ontem nós pedimos Ele trouxe especialmente para nós aqui na Praia Naturista de Imaçarã do Pió Nós estamos aqui na Deixa eu pegar só o seu rosto aí, amor Nós estamos aonde? Na barraca do Chico Olha a barraca do Chico ali Ah, uma cervejinha para nós Um frango a passarinho E nós curtindo a natureza Muito à vontade Ali, ó A Via Praia Naturista de Imaçarã do Pió Aqui deixa eu pegar só o rosto da Aninha aqui Sorri aí meu amor, minha paixão da minha vida Olha os cavalinhos ali Os cavalinhos estão de boa ali Lá atrás, tá vendo? Aqui atrás da barraca do Chico Atrás da barraca do Chico você pode pegar uma trilha Você vai sair no Riacho Naturista Olha que lindo amor Olha lá Tá vendo lá? As palmeiras Lá atrás Ou melhor, os coqueiros Hã? Os cavalinhos muito à vontade ali Ah, um filhinho Ah, e a gente aqui também muito, muito, muito à vontade Ah, meus amigos Não vá voa aqui na Praia Naturista É uma cena do Pió Eleita a mais bela praia naturista do Brasil Ou melhor Isso, do Brasil E uma das 20 Do planeta Terra Pela revista Nudes Naturis, não lembro E a CNN Ok, meus amigos Olha aqui Esse é o chapéu da minha mulher Olha, esse aqui não protege minha careca não Que tá aberto aqui em cima Tchau, deixa, ó Deixa eu pegar o rosto belo dela Vou passar pra ela agora Faz aí, ó Você pega aí, amor Sorrisinho pra nós aí Manda um beijinho pra mim Tchau